Oh bainho, aqui na cidade só tá dando vermelhinho Oh bainho, o formigueiro tá chegando de fininho Tá lindo, tá lindinho, tá lindinho Oh bainho, aqui na cidade só tá dando vermelhinho Oh bainho, o formigueiro tá chegando de fininho Tá lindo, tá lindinho, tá lindo, tá lindinho É treze neles outra vez Tá lindo, tá lindinho, tá lindo, tá lindinho É treze neles outra vez Joga a mãozinha em cima e faz o ver a vitória Vai, vai, vai Oh bainho, aqui na cidade só tá dando vermelhinho Oh bainho, o formigueiro tá chegando de fininho Tá lindo, tá lindinho Oh bainho, aqui na cidade só tá dando vermelhinho Oh bainho, o formigueiro tá chegando de fininho Tá lindo, tá lindinho, tá lindo, tá lindinho Tá lindo, tá lindinho Tá lindo, tá lindinho É treze neles outra vez Joga a mãozinha em cima e faz o ver a vitória Vai, vai Oh bainho, aqui na cidade só tá dando vermelhinho Bainho, oh bainho, o formigueiro tá chegando de fininho Tá lindo, tá lindinho Oh bainho, aqui na cidade só tá dando vermelhinho Bainho, oh bainho, o formigueiro tá chegando de fininho Tá lindo, tá lindinho Tá lindo, tá lindinho Tá lindo, tá lindinho É treze neles outra vez Tá lindo, tá lindinho Tá lindo, tá lindinho Tá lindo, tá lindinho É treze neles outra vez Joga a mãozinha em cima e faz o ver a vitória Tchau Obrigado.